Uma boa simpatia para a virada do ano é com sete uvas. Tenha sete uvas, pegue o cachinho da uva. São sete uvas, cada uva um desejo, tem que ser o mesmo desejo para todos, aí você reforça o seu desejo, então na virada do ano, tira a uva do cachinho e você faz o seu desejo, pode ser falado ou em pensamento, então você diga ou pense, eu vou ganhar na loteria este ano, eu vou ganhar na loteria. Pegue outra e repita, eu vou ganhar na loteria. São sete uvas e sempre repete. Aí sim, cada pessoa tem um desejo. Então, o meu desejo seria desta vez, porque da outra vez deu certo. Eu realmente ganhei na loteria, eu fiz 14 pontos. Ganhei R$ 2.000,00, descontado de R$ 1.500,00. Mas depois do outro ano já não deu, não sei porquê. Talvez de só uma vez. Então, para este ano, o meu desejo é, eu quero aparecer no Lazinho, no programa do Lazinho na TV. Eu quero aparecer no programa do Lazinho na TV. Eu quero aparecer no programa do Lazinho na TV. Então, cada pessoa com o seu desejo. Mas tem que ser sempre repetir o mesmo desejo. Por sete vezes. Aí o que faz? Reforça na mente o que você deseja. E aquilo faz com que seu cérebro trabalhe para conseguir aquilo. Então é isso aí. Feliz ano novo para todos vocês.